Olá pessoal, Marcos Suava Neves, professor da USP e da FGV, cinco pontos sobre o acordo União Europeia e Mercosul. Primeiro, ele representa oportunidades e todos estão de parabéns que contribuíram nesses 20 anos. É um bloco de 750 milhões de pessoas e 25% do PIB mundial. Consumidor ganha, o Brasil ganha, algumas empresas ganham, outras empresas perdem. Outro ponto, segundo ponto positivo, recebeu muita comunicação. Eu estava na China e fui para todo lado e com isso colocou o Mercosul no debate mundial, porque as pessoas sabem no mundo que é a União Europeia. Então, eu acho que em termos de mídia para o Mercosul foi muito importante. Terceiro ponto, impactos no agro, pequenos ainda. Nós vamos enfrentar as empresas brasileiras mais concorrência do pessoal do vinho, do pessoal do lácteos e para nós abre oportunidades no suco de laranja, no açúcar, no etanol, nas carnes e nas frutas, principalmente. Lembrando que são volumes pequenos que foram colocados perto das exportações que o Brasil tem. Quarto ponto, esse impacto é agora? Não. Vai demorar. Os países precisam ainda assinar para que isso comece a andar e também essa redução de barreiras, ela é gradual. Em alguns casos vai levar 10 anos. Então, não é um impacto imediato, a não ser o que eu já comentei de mídia. No geral, extremamente positivo, eu acho. Muito mais pontos positivos do que negativos. Lembrando que a União Europeia, em 2010, importou do Brasil, do agronegócio brasileiro, 20 bilhões de dólares. Em 2018, importou 18 bilhões de dólares. Enquanto que a China, importou, pulou de 11 bilhões para 36 bilhões de dólares no mesmo período e outros países asiáticos também. Acordo com a União Europeia para o agronegócio brasileiro, no geral, é bom, mas o nosso negócio mesmo é na Ásia. Um abraço a todos. Um abraço a todos.